2023 está acabando e o nosso último Domingão da Collab são produtos favoritos de 2023. Então bora pra esse vídeo! Seja muito bem-vinda caso você não me conheça, meu nome é Jaqueline. Domingão da Collab é uma colaboração feita com a Tamires e com a Gabi. Os links das meninas estarão aqui no box de descrição, então quando acabar esse vídeo, você clica pra assistir o vídeo delas, tá bom? Então vamos começar. Eu separei pouquíssimos itens, visto que esse ano eu não produzi muito conteúdo, então eu acabei não comprando muitas maquiagens, só tenho um pouquinho pra mostrar pra vocês. Vamos começar com esse produto aqui da Elf. Eu comprei ele até porque a Tamires estava falando super bem dele, falando que ele era muito bom e tudo mais. E realmente ele é um produto muito bom, porém, porém, eu não sei. Eu tô sentindo que quando eu uso ele, aparece algumas espinhas no meu rosto. Eu não tenho certeza, não posso acusar ele ainda, mas eu tenho essa sensação de que isso tá acontecendo, sabe? Estou na dúvida, depois vou prestar mais atenção e aí eu faço algum vídeo sobre. Mas, sei lá, tenho essa dúvida no meu coração aqui de que isso tá acontecendo. Ontem mesmo eu utilizei esse produto junto com uma outra base. E assim, a base nunca tinha feito nada de dar espinha no meu rosto. Mas eu usei os dois juntos, aí eu percebi umas espinhas na testa e eu fiquei, ué, será que foi o produto da Elf? Porque a base em si nunca tinha feito nada. Enfim, não tenho certeza, mas eu vou trazer aí um vídeo sobre. Falando sobre ele, por que que ele é um favorito, mesmo tendo esse probleminha que eu acho que tem. Eu gostei muito, porque ele dá um glow na pele. Dá pra usar ele sozinho. Só que eu comprei já uma cor mais escura do que a minha pele. Visto que eu tenho uma certa mania de comprar base mais clara. Ou então muito escura. Mas, eu tenho uma certa mania de comprar bases mais claras. E aí ele ajuda a dar uma ajustada na base pra mim. Então, eu curti muito ele. Tanto pra questão de glow na pele, que ele deixa e tudo mais. Quanto pra essa questão de me ajudar a deixar a base mais próxima do tom, né, da minha pele. Aí, temos um produto aqui, dois produtos da Nina Secrets, na verdade. Que eu usei muito, 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 muito. Foi esse daqui, é a Daily Tint Cream da Nina Secrets. Já tá no fim. E eu acho que eu vou comprar de novo. Não tenho certeza. Mas eu gostei muito dessa base. Pena que ela vem só 25ml. Eu curti muito. Ela tem um acabamento semi-mate. Mas, quando utilizar dos dois juntos, deixa uma pele mais glow. Que é o que eu gosto. Eu não gosto de pele mate. Eu prefiro que tenha aquele glowzinho. E a base junto com o produto da Elf dá certo. Dá esse glow. Mas, ela tem uma cobertura boa. Ela fala cobertura média. Eu acho que tá de baixa pra média. Eu não sei se é a quantidade que eu uso. Porque eu não faço uso de grande quantidade de base. Porque a minha pele já tem vários sinais de envelhecimento. Podemos dizer assim. Então, eu não gosto de exagerar na quantidade de base. Porque marca, sabe? E eu não curto muito me sentir envelhecida mais ainda. Então, eu uso uma quantidade menor, né? Não uso aquele tanto que as blogueiras utilizam. E eu acho que dá um acabamento aí de médio pra alto. Ou, perdão. De baixo pra médio. Alto nunca. Tem acabamento semi-mate. Como eu falei. A cobertura, ela fala que é média. Tem controle de oleosidade. Não sei se é verdade. Eu nunca testei essa questão. Eu não fiz aí uma resenha. Caso você queira que eu traga uma resenha dessa base. Deixe aqui nos comentários. Porque eu tenho que fazer do corretivo. Da Nina Secrets. Que eu já tenho algumas considerações sobre. Mas eu vou trazer ainda a resenha. 2024. Seremos um ano aí de resenhas nesse canal. Glória a Deus. Tem fator de proteção 30. Mas assim. Tem que usar protetor de qualquer forma, né? Só ele não resolve nada. Tem que usar protetor junto. Uma coisa assim que eu não gosto muito dessa base. É o fato da numeração dela estar aqui. Tá aqui como se fosse uma... Sabe quando marca o lote das coisas? Que marca aqui nessa parte? Eu não gosto disso, gente. É péssimo. Eu tenho problema de visão. Tipo, um trem com a marcação aqui. Ai, péssimo. Eu odiei essa questão. Essa é uma reclamação que eu tenho. Por gentileza, Nina Secrets. Se um dia você cair de paraquedas nesse vídeo. O que provavelmente nunca vai acontecer. Coloque estampado aqui. Coloca aqui, fia. Ó, em vez de colocar aqui em cima, coloca aqui. Próximo produto. Que também é da Nina Secrets. É a bruma. Gente, eu usei muito essa bruma. Gostei que ela tem um spray nuvem. Então não é aquele que dá aquele jato muito forte no rosto. Gostei do cheiro. Achei um cheiro muito bom. Ela é uma bruma bem fina. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. E isso é bem legal. Porque tem produtos que a bruma é muito forte. E gostei que ela dá um vício bom na pele, sabe? Ela refresca mesmo. Vou ter que comprar de novo, provavelmente. Agora eu quero falar pra vocês de duplinhas. Essa aqui é a duplinha da Rare Beauty. O blush Joy e o iluminador Mesmerize. Bleh. Que nome chato. Enfim. Eu já tenho eles há muito tempo. Juro pra vocês. Tem muito, muito tempo. Só que eu não fazia uso. Porque eu não gosto muito da cor do Joy na minha pele. Porque é laranja. E aí eu falei assim, nossa gente, péssimo. Entretanto, deu uma coisa assim, um surto aqui. E eu falei assim, vou juntar os dois. Por que não? Fazer os dois juntos. Fazer uma melequinha e aplicar. Gente, ficou muito bonito. Porque assim, esse daqui, ele é meio rosado. Dá pra vocês verem. E esse daqui é o laranja. Aí, quando você junta dois, até botar aqui pra você ver. Coloquei uma gotinha, uma gotinha, vamos dizer assim, né? A engolagem é bem bonita, né? Ó, aí agora eu vou misturar. E ele fica assim. Ele continua laranja. Porém, na minha cabeça, apenas na minha cabeça, eu acho que ele dá uma... Primeiro, ele dá um glow, né? Que esse daqui é mate. Ele dá um glow. E aí também, acontece de ele ficar menos laranjão. Porque tem essa coisa do rosadinho. Então, dá uma quebrada. Então, eu acho que eles dois juntos foi, assim, o mestre do ano, sabe? Eu gostei muito de usar. Confesso, assim, que em vídeos eu quase não usei tanto. Porque, né? Tipo, usar sempre a mesma coisa é meio complicado. Mas fora das câmeras, eu usei, tá bom? Pincéis, pincéis. Eu comprei esses pincéis esse ano. Na Shiglam. Eu sei que esse daqui é a cara do pincel da Rare Beauty. Eu comprei esse daqui também. Eu acabei de lavar eles. E, gente, esses pincéis são muito bons. Esse daqui, pra aplicar base, muito top. Eu apliquei a base com ele. Não ficou riscado. O que eu achei maravilhoso. Porque, normalmente, a gente usa o pincel e dá uma riscadinha na nossa pele, né? E esse daqui não deixou riscado. Então, eu achei isso muito legal. E aí, também usei esse daqui, né? Comprei, na verdade. E ele é muito, muito macio. Olha só isso, gente. Ele é muito flexível. Muito macio. Vocês sabem que eu gosto muito desse pincel que eu também comprei lá na Shiglam. E ele também, eu gosto bastante dele e tals. Pra fazer contorno. E esse aqui, gente, eu amei. Nossa senhora, amei muito. E aí, pra acabar, né? Esse vídeo. Trouxe um creme de mão. Que agora só tá a embalagem aqui pra vocês. É o Xemar Relief Hand Cream da Gold Bond. É muito bom esse creme. Se você tá aí com a mão seca e querendo comprar um creme, ele é muito bom. É assim, ele não soluciona o problema de mão seca. Daí, jamais, né? Mas, ele é bom porque ele dá uma boa hidratada. Não deixa a pele melecada. Eu não gosto muito quando fica aquela coisa... Tudo que você pega fica engordurado num curto. Ele não deixa assim. Ele absorve bem. E também, ele é barato. Então, assim, só por ser barato, já ganha uma estrela, né? Vamos combinar. É isso daí, gente. Esses são os meus produtos favoritos de 2023. Meus troféizinhos. Me conta aí quais são os seus produtos de 2023 que você mais gostou de utilizar. Quero muito saber. Tanto cabelo, skincare e etc. Pode falar. Eu não tenho muitos pra contar. Então, assim, fica pro ano que vem. Prometo que ano que vem a gente vai ter um vídeo um pouco maior, talvez. Não sei. Vou tentar ser mais assídua nessa questão de fazer resenha e tudo mais, né? Que aí fica mais fácil pra fazer depois o Winners do ano. Não deixa de conferir o vídeo das meninas, tá bom? Então, o link tá todo aqui no box de descrição. Ah, a gente tem vários vídeos de favoritos aqui no Domingão da Collab. De cada categoria. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar pra vocês todos os links aqui no box de descrição também. Porque aí você pode assistir de cada categoria. Tem corretivo, base, bruma, sombra. De tudo. Feliz ano novo, ok? Que esse 2024 seja um ano mais tranquilo. Que tenha muitas realizações. Que seja um ano, assim, que traga muita saúde pra gente. Tenha um bom ano. Grande beijo. Tchauzinho. 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 Obrigado.